E aí 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 Pô louco Vou no XP mano Harley XP Nunca vi isso mano E aí Peraí Vou pegar um barato Jogar um barato no XP. Jogar um barato no XP. Vamos lá, mano. Organizo uma live pra jogar com os inscritos? Tem que ver certinho, mano. Mas só a live jogando com os inscritos também não é da hora. Tem que jogar um pouco de rank e um pouco com os inscritos. Aí é da hora. Mas sempre vai ter. Vou colocar pelo menos uma vez na semana. Jogando com os inscritos. Jogar com quem for um Zix, né? Jogar com quem for um Zix. Caraca, rapaz. Eu vou ter que fazer bota de mana. Vou fazer botinha de mana. Cara, que rolê ruim deu aqui, hein? Que rolê ruim, rapazada. Deu aqui pra gente, cara. Que rolê ruim, mano. Que rolê ruim, mano. Beleza, deu pra matar. Esse aqui é um jogo de elo alto, rapazada. Aquele 2002, ele é jogador da Sons, pô. E o cara aqui do meu time é jogador da Zony, né? Vai tirar de elo alto isso daqui. Ainda é melhor ter pego foguinho, verdade. O inimigo desapareceu. Vamos ver, vamos ver. Depois eu troco a bota, né? Ah, ele roucaçar, mano. Nossa, é F, hein, mano? Ó, poca mana, recui. Legal, legal. Gostei dessa fala, hein? Vou colocar num arsenal de fala. Vou colocar num arsenal de fala, rapazada. Cara, se ficar na moita dá pra matar a Eudora, eu acho, hein? Beleza, deixa eu ir lá pro top. Cara, olha o dano barato, malandro. Você tá doido? Não é fácil de matar, não, mano. Cadê? Cadê o barato? Não vai perder HP agora, não? Não vai perder agora HP não, rapaz. Eu acho que vou ter que fazer um pluma pra matar ele Um pluma pode dar bom Vou regenerar meu HP, inimigo desapareceu Vou fazer um pluma pra matar ele Porque essa partida aqui vai ser louco, velho Ziki Gun com seu amigo, fala aí O nick dele O herói sempre derrota o vilão Vou fazer um plumão, rapaziada Deu ruim ali Deu ruim lá Vou fazer um pluma já de agora Podia ter levado a torre fácil, né O problema é que o Dory chegou, rapaziada Se não eu conseguia matar ele Se não eu ia conseguir matar Acho que o Roger mata Até desistiu Olha, pô, que ideia Esses idiotas nunca conseguem Prever o meu movimento, né Pô, que ideia 9 idiotas, cara Droga, ele pegou o Dourado O que os caras mataram lá Meu parceiro Mano, tancar muito, rapaziada Sem um pluma Nunca vou matar esse cara Fazer pluma e força reunida E olha lá se eu vou matar esse cara Minha perna tá doendo É, você tem que levantar ela Dá duas cavalhotas E ficar de bananeira Por 30 segundos E aí você Para de doer Entendi isso no Professor Google Maluco veloz, né Maluco veloz, rapaziada Tá maluco Fazer live, rapaziada Mas depois eu posso fazer cristal Cara, não causa dano Nesse cara, velho Maluco veloz, rapaziada Vai querer vir aqui Nossa, eu quase mato ele Faltou pouco Vou fazer cristal depois Depois cetro, eu acho Dá pra fazer o lord Bora, bora, bora O primo Bora, cheguei, vamos bater Bora, confia, confia Tem que ir lá pro top Pra que a gente não perca o top Beleza, tá suave O plumão é muito bom, rapaziada Plumão é muito bom, cara Plumão eu gosto Pega a Eudora Tô boa Tô boa Dá pra fazer lord Hum, vamos sair Beleza Beleza Agora Ajuda eu, ajuda eu, rapaziada Vamos fazer o lord rapidão Rapaziada, a partida de elo alto Quero dar mole não, cara Quero dar mole não Quero ganhar na moral Quero dar pra fazer o que eu faço aqui Tira o de 12 De 12, rapaziada Dá pra atirar rubi Nossa, tem que voltar Deu pra explodir ela não Ó o eliminar, rapaziada Eliminar em dia O eliminar também é bom pra matar o barato Baratos, baratos Ué Me mataram, cara De onde surgiu esse lance abate aí? Medio, medio Medio, medio Vem, vem Ó o lance aqui, ó A hora que ela me matou a Lia, né? Nossa, encheu de granada o negócio Ui, Ui, Ui Ui Calma, eu tenho que achar a Eudora Porque a Eudora me para No combo Não mesmo Pode pegar pesado Malvadão Tá bom não Não fazei nada de dano O problema é se a Rubi me acertar ali Eu morro Vamos ser agitados Os caras Meteu o pé É, fazer cristal Aí depois eu posso fazer Termo de queimação, rapaziada Então, rapaziada É só esperar, rapaziada Não briga, não Vamos ver Vamos ver Deixar os caras ter paz aqui, não Esqueça aí, cai a torre Esqueça aí, cai a torre Agora sim, rapaziada Agora o dano entra Vamos ver se eu chego lá naquela briga Tá, beleza Nossa, eu heo dash Caraca Caraca Bom, deu bom Boa, rapaziada Se o Atas tiver com a base, tá bom Tá vendo? Não tem um dano nenhum, cara Não tem um dano nenhum, mano, o Baradis O Baradis tá com 10 stack da base e não conseguiu fazer cócegas nele Quando é muito pesado lá, não dá, velho Só acho que o Jowhead tava rotacionando Ele tava rotacionando muito pro top E ele acabou me ajudando, né? Me ajudou, acabou ganhando Dois eles de defesa E aí você joga de capacete GG, meu parceiro Quero ver ele morrer pro Harley A Ruby também, a Ruby tava sem defesa Mas com o roubo de vida dela, GG Uma partida do time My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes E aí você joga de capacete 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 E aí você joga de capacete